Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Quer comprar camisas personalizadas de times da Europa e nacional? Você só encontra na loja virtual Manto FC. E usando o código Trico15 você recebe 15% de desconto na sua compra. Você pode falar com eles pelo site e pelo WhatsApp. Formas de pagamento, cartão de crédito, pago seguro e depósito bancário. Link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Trico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, mano, estamos aqui pras recompensas mensal aqui, mano, do FUT Champions. E eu tô na conta do Mateuzinho. Hoje vamos abrir só a conta do Mateus e a minha, mano. Digam, ele teve que passar a conta lá pro Afincão, eles fizeram um combinado lá pra poder abrir esse mensal aí. E a gente vai abrir aqui a do Mateuzinho e a minha. Eu fiquei ouro, ouro 1 na minha. Eu vou ganhar 5 informes, vermelhinho. E o Mateuzinho ficou, acho que Elite 1, vai ganhar 20 informes. Então somos 25 informes aí que a gente vai tirar. Deixa aquele likezinho monstro aí pra ajudar na divulgação, que é sempre bom. Se você é novo, já se inscreve no canal, que é nóis, garotinho. Vamos lá pro FUT Champions aqui, mano, que é o que interessa. Vamos ver aqui que posição que ele ficou mesmo. Não, ele ficou Elite 2, mano. Então não é 15. Acho que são 12. Não, aliás, não são 20 jogadores. São 15 jogadores. E olha aí, mano, os uniformes, velho. Que uniforme maneiro, velho. Maneiro mesmo. E ali a gente tem um pacotinho com os jogadores da semana, velho. Os dois uniformes top demais. Esse aqui místico, né, velho. Temos um mega pacote aqui que ele ganhou aí quando eu entrei na conta dele. Que é dos 8 anos de... Que é dos 8 anos de FIFA, Team, Mate e Team, mano. E ele pediu pra mim abrir. Então vamos lá. Quem sabe a gente tem sorte. Já apertei aqui o pacotinho. Não tem o all-caute. Vamos ver quem vem. A bolinha de gude muito pequenininha. Aí não dá, né, papai? Tiramos ali o Garcia, velho. Que jogador zoado. E aí veio o Aie, Lorente, só jogador peba. Aqui vou mandar tudo pro clube. E vamos ver aí, Mateuzinho, se a gente consegue tirar alguma coisa melhor aí no mensal. O mensal tem Lionel Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar, Nainggolan, Icardi, mano. Alba Meyang, Lewandowski, cartinhas muito feras, mano. Vem 15 jogadores aí da seleção da semana. Vamos fazer aquela mandinguinha e vamos ver se vai ter o all-caute, né, velho. Vamos ver se vai ter o all-caute. Mano, eu tô suando aqui pelo Mateuzinho já, velho. Vamos lá, galera. Junto com vocês, mano. Azão apertado. Teve o all-caute, velho. Teve o all-caute, papai. Mano, se eu não me engano, mostrou a bandeira da Espanha. Vamos ver se deu uma bugada. Ó, deu uma bandeira da Espanha, velho. Eu consegui ver antes de olhar e é o Thiago aí do Bayern de Munique. E ele já tem o Thiago. Ele vai ficar pistola, hein, galera. Pensa num cara que vai ficar pistola. É o Mateuzinho que ele já tem o Thiago. Mano, o primeiro all-caute aqui no nosso mensal. Mano, deu uma bugada. Vocês viram que eu consegui ver a bandeira antes de mostrar, velho. Que bug louco, velho. Thiago, o 89 aí. Casemiro. Ótima cartinha do Casemiro. Tem ali os Forsberg, Villa, Quinteiro, Belote, Kenny, Moreno, Jalê, Darida, Susaeta, Cricito, Escoco, Coelhar e Chester, mano. Olha, vou falar a verdade pra você aqui. Jogadores que dá pra utilizar. É esse Kenny. Esse Belote aqui dá pra gente fazer uma brincada ali com ele. O David Villa, se tiver algum DME ou um FUT Champions aí da RMLS. Forsberg também, uma ótima cartinha. Casemiro e o Thiago. Ele já tem o Thiago, mano. Ele vai ficar pistola. O link tá aí na descrição do Twitter do Mateuzinho. Segue ele lá e já tiramos um all-caute. Aqui, 89 de overall. Vamos ver lá na conta do Dricão da Massa, velho. Esses foram os primeiros 15 jogadores. Vamos mandar aqui pro clube. E vamos lá pra conta do Dricão. Muito bem, molecada. Já estamos aqui na conta do Dricão da Massa. Vamos ver aqui quem que a gente vai tirar, mano. A gente ficou ali... Ah, não. Ficamos em ouro 2, mano. Puxa, a vida. Eu achei que a gente tinha ficado ouro 1, mano. Só se mudou alguma coisa ali pra mim. Eu tinha ficado ouro 1, mano. E ali a gente ganhou um uniformezinho. Mas enfim, molecada. Vamos ter 4 jogadores aí da seleção da semana. Eu falei errado. Me desculpem. Eu fiquei duas no Weekend League sem jogar. E é por isso que você tem que tentar terminar o máximo de jogos possíveis, mano. Depois a gente conseguiu o primeiro Elite. Aí invocou outra Elite. E agora o Lobão jogou pegando esse Elite aí. Mas aí já era tarde. Não dava pra gente conseguir pegar, então, o Elite mensal. Pensei que tinha pegado ouro 1, mas ficamos ouro 2. Então vamos lá. Só vamos, velho. A chance de vir um all-caut é minúscula. Mas, mano, a nossa confiança... Vamos lá, velho. Se vem uma carta fera aí, mano. Já pode ajudar o nosso grande elenco que a gente tem ali. E vamos lá, mano. O Azão da Massa, ó. É o Azão da Massa, ó. É o Azão da Massa, ó. Não tem um all-caut, velho. Não tem um all-caut. Vamos ver quem vem. Zagueiro do Bar de Munique. Martínez, velho. Pra acabar com tudo, velho. Tirar o Martínez ali. Não tem condições de jogar com o Martínez. Vamos ver quem veio junto com o Martínez. Veio o Kenny. E veio o Inan. E o Coelhar, velho. Nenhum desses aqui eu vou jogar. E muito menos esse Martínez aqui, mano. É muito ruim, velho. Sem chance, velho. 53 de velocidade. Sem chance. A gente tá tentando melhorar aí, galera. Vamos ver se nesse... O Lobão jogou essa week passada. E ele fez 35. Se a gente manter essa pegada de 35, 30, tentando chegar pelo menos toda vez um elitezinho, ou no mínimo um ouro 1, dá pra gente conseguir facilmente aí um elite mensal pra gente tirar uma premiação bem melhor, mano. Essa premiação aí, a gente tirou um Thiago 89. É uma cartinha excelente. Mas, mano, Martínez ali, sem chance, sua cartinha é péssima. Vamos ver se a gente consegue chegar a 2 mil likes, molecada. Deixa o seu joinha aí pra ajudar. Se inscreve no canal. Comenta aí embaixo qual jogador você tirou. Se você teve mais sorte que eu, tirou um jogador 86. Geralmente eu não consigo tirar jogador abaixo aí, mano. Mas esses três que vieram aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Muito ruim. Não vou utilizar. Sem chance, velho. Só pra usar pros DME mesmo ali, galera. Agora o Martínez ali é uma cartinha boa, mas, porém, a gente tem outros jogadores. Vou mostrar pra vocês aqui, porque eu digo que não vou usar eles, velho. Olha o time do Dricão da Massa aqui, ó. A gente contratou aqui o Pogba Carta Preta, o Dezaíl. E vamos com tudo aí pra esse Fute Champions, pra ver. A gente tem o Robben, tem outros jogadores muito melhores. Por isso que eu digo que a gente não ia usar ali o Martínez. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Vai deixar aquele likezão pra ajudar. Vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão e fui! Tchau!